E o Padre Duarte Hilario já está aí a postos para falar com a nossa família Exército de São Miguel. Tudo pronto? Então vamos ouvir esse nosso querido amigo e irmão, esse Pai Espiritual. A paz de Jesus esteja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos do Exército de São Miguel. Então, um fato ligado à Nossa Senhora das Graças que sempre me tocou é o fato de a medalha ter sido, no fundo, querida pelo céu. Foi Nossa Senhora que mandou a Santa Catarina de cunhar a medalha com aquele modelo. E por isso tem toda uma teologia, tem toda uma catequese que o céu nos quer fazer. E por isso vale muito a pena nós contemplarmos a medalha e meditarmos em cada aspecto. Nossa Senhora de um lado aparece como a Imaculada Conceição que esmaga a cabeça da serpente. Isso não é por acaso, isso é importante. É o céu que está dizendo que esses tempos são os tempos de Maria em que vamos assistir ao triunfo do coração Imaculado de Maria. Que Maria vai esmagar a cabeça da serpente. Depois aquela invocação, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. que rezamos muitas vezes no terço, é uma jaculatória querida pelo céu. Como com Jesus da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. São jaculatórias que o céu nos ensinou. E depois do outro lado da medalha tem coisas muito bonitas e profundas. A cruz e Maria unidos. O M entrelaçado na cruz. Maria corredentora. Maria unida, entrelaçada no mistério de Cristo de um modo muito profundo. Os dois corações, um ao lado do outro. E depois as doze estrelas. E uma vez meditando, eu pensava como as doze estrelas nos fazem lembrar da mulher vestida de sol, do Apocalipse 12. E desses tempos finais que estamos vivendo. Normalmente as doze estrelas estão também na coroa de Nossa Senhora. Tem muitas imagens de Nossa Senhora que tem as doze estrelas. É a Virgem do Apocalipse. Então, uma pequenina medalha com tanto para nos ensinar. E como eu dizia, é uma catequese que vem diretamente do céu. Então, alegremos-nos, vivamos esta festa com entusiasmo de Nossa Senhora das Graças. Usemos a medalha. É a medalha mais conhecida em todo o mundo cristão. Não tem medalha mais divulgada que a medalha milagrosa. E Nossa Senhora prometeu que quem usasse essa medalha com devoção alcançaria muitas graças. E essa promessa se cumpriu tão rapidamente. Em Paris houve uma peste e tantas pessoas foram milagrosamente curadas que o povo de Deus começou chamando a medalha, a medalha milagrosa. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima. Que grande presente de Nossa Senhora para a nossa família exército de São Miguel, teu padre Duarte e Lara. conosco nessa reta final da novena, está unido com a nossa família, vivendo esta novena de Nossa Senhora das Graças, nos trazendo através da sua catequese, a catequese do céu. Maria é aquela que passa à frente e pisa a cabeça da serpente.